De acordo com o edital, as inscrições que iniciam nesta sexta-feira vão até o dia 6 de março e só serão aceitas pelo site www.unioeste.br barra portal barra cogeps barra correntes. O concurso será realizado no dia 7 de abril. Esse é o segundo concurso público a ser realizado na atual gestão. De acordo com o prefeito, já há dotação orçamentária para contratar 90 profissionais assim que o concurso for homologado. De acordo com o prefeito Robson Cantu, o município tem contratado servidores para melhor atender a população. Cita como exemplo o setor de educação. Nesses três anos já contratamos 450 novos professores. Tem mais concurso para ser chamado mais professores. Nós já contratamos quase mais que 100 profissionais na saúde. Vamos precisar mais na saúde. Um exemplo, raio-x. O Pato Branco não tinha raio-x, estava parado. Estamos contratando profissionais para trabalhar com raio-x. Estamos contratando motorista, administradores, contadores. Então, você que quer fazer parte de uma nova gestão, uma gestão diferente, uma gestão participativa, onde o funcionário é ouvido, vem participar. Isso que nós queremos fazer de Pato Branco, uma cidade com dignidade, com respeito ao dinheiro público e cuidar do cidadão patobranquense. O atual concurso será para os níveis fundamental, médio-técnico e superior. Salários que variam de R$ 1.436 a R$ 11.920. Há vagas para pessoa com deficiência e também para cotas de pessoas pretas e pardas.